Olha, a chuva dos últimos dias trouxe mais problemas ainda para os moradores do Jardim União da Vitória na região sul. Além de arrancar parte do asfalto, o esgoto está correndo a céu aberto, levando um mau cheiro terrível para as casas e estabelecimentos comerciais. A chuva deu uma trégua na manhã desta segunda-feira. O que sobrou foram mais buracos nas ruas do conjunto União da Vitória 3, zona sul de Londrina. Logo em frente à casa da dona Maria Senira, uma cratera se abriu. A tampa da boca de lobo foi levada e a sensação de abandono aumentou. Eu tenho pressão alta, sempre está me dando um piripaque, né? Se precisar, só se os vizinhos tiraram no colo, porque a ambulância aqui não desce, porque vocês mesmos estão vendo a situação, né? No SAMU não desce aqui, só porque a gente é pobre. Mas na hora do voto eles vêm aqui dar beijinho, prometem o mundo no fundo. Esta é a rua dos dentistas e é uma das piores do bairro. Em frente a esta residência, pelo jeito, o morador vai ter problemas para sair com o carro. Por todos os lados, os buracos apareceram. Logo ao lado, na rua dos balconistas, mais imperfeições no asfalto. O Gideão nos disse que aqui a boca de lobo também foi parar bem longe. E com tanta água... Olha só como que a rua ficou. Nós queremos asfalto novo, por causa que do mesmo jeito que condomínio e vários outros lugares tem, nós somos pagadores de imposto também. Aqui no União da Vitória 3 moram cerca de 3 mil pessoas. Mas nas quatro unidades do conjunto, são quase 18 mil, que além de terem que desviar de carro pelos buracos, tem que desviar a pé da água do esgoto. Eles disseram que como as tubulações estão todas entupidas, muitas coisas, então quer dizer, eles não resolveram nada. Se está entupida, a gente precisa que desentope. A água vai direto para esta galeria pluvial e chega aqui nesta canaleta, na rua Manuel da Silva Bonfim, em contato com a população. Aqui a tubulação é de 300 milímetros, né? Então eu queria que ponhasse uma tubulação aqui de 600 milímetros, por menos cortar reto aqui, que aí acaba essa erosão de água aqui. Os moradores afirmaram que já entraram em contato com a prefeitura há mais ou menos quatro meses. Mas de lá para cá, o que se pode dizer é que a situação só vem piorando. Não deram retorno de nada, só a chuva, só a chuva e o asfalto está estourando, estourando e eles não vêm fazer nenhuma avistoria no bairro para ver o que está acontecendo com a União da Vitória. Eles vão continuar lutando por melhorias. Afinal, a previsão é de que continue chovendo. A população está muito revoltada e se for preciso ir para as ruas, a população, eu creio, que vão para a rua. E dessa vez só sai se caso tiver a resposta de imediato. Rapaz, o que virou, rapaz? Que situação que se encontra as ruas do Jardim da União da Vitória. Até o pessoal vai falar o seguinte, você vai reclamar, vai cobrar da Secretaria de Obras? Eles vão sempre arrumar uma desculpa. Ah, por causa da chuva e tal. Mas, rapaz, esses problemas de buracos nas ruas lá na União da Vitória não é de hoje, cara. Não é de hoje. Sobre um possível vazamento de esgoto na rua Manuel da Silva Bonfim, na União da Vitória 3, a Senepar informou que há uma rede coletora no local. E por se tratar de uma área de ocupação não regularizada, informou ainda que houve entupimento da rede de esgoto com lixo doméstico. A Senepar disse ainda que não houve qualquer ligação para a central de atendimento telefônico da Senepar. E isso é com relação à rede de esgoto. Com relação ao asfalto, fica a cargo da Secretaria de Obras verificar essa situação, porque não é uma ou outra rua, não, do União da Vitória. Olha, vou dizer assim, vou chutar aqui embaixo ainda, uns 60% das ruas do União da Vitória estão dessa forma aqui. Não só do União da Vitória, mas em muitos bairros aqui de não treinar.